O que é o chulé? Olha só quem é que está me dizendo isso seu hipócrita O poderoso troll infelizmente convive tempo o suficiente com você para afirmar o que eu estou dizendo sua vadia E eu convivo tempo o suficiente com você para saber que você é um mentiroso irmão Mentiroso nada, você tem chulé trollina? Pois então prove irmão, cheire os meus pés É ruim hein, eu não vou fazer isso, que nojo Então você não pode me acusar de ter chulé irmão Eu posso sim, eu estou sentindo o cheiro do seu chulé daqui Esse cheiro não vem dos meus pés irmão Mã mãe, não me diga que esse cheiro de chulé vem dos pés da senhora Sim, eu tenho chulé daí Se reclamar você leva uma chinulada filho E eu pensando que era só o meu irmão que não cuidava bem da higiene Puta que pariu Eu tenho chulé de chulé do seu chulé E aí